Olá, aluno. Bem-vindo à disciplina de Engenharia de Software, nesse quarto semestre do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Sou o professor Luciano Souza e trabalharei com vocês essa disciplina. Minha formação é em Ciência da Computação, pela FAESA, uma pós-graduação em Desenvolvimento de Sistemas em Java, pela UFESA, e uma extensão em Desenvolvimento de Gestores pela Fundação Dom Cabral. Minha experiência profissional tem se dividido entre a atuação no ensino e no mercado de TI. Como professor, desde 2001, já administrei diversas disciplinas para os cursos técnicos e superiores do IFESA e de algumas faculdades privadas do Espírito Santo. Essas disciplinas envolvem desde linguagem de programação, banco de dados, passando por sistemas operacionais e até redes de computadores. Ressalto ainda que meu trabalho de conclusão de curso de graduação foi sobre metodologia de desenvolvimento de sistemas, um dos tópicos de Engenharia de Software. Como profissional de Tecnologia da Informação, atualmente trabalho com gestão de TI, focando em continuidade de serviços, monitoramento e planejamento de capacidade. Essa disciplina possui como principais objetivos dos seguintes tópicos. Compreender os tipos de ciclo de vida da construção de um software. Conhecer e comparar os paradigmas de desenvolvimento de software. Conceituar e aplicar métricas de software. Conhecer as normas de qualidade de software. Nossas avaliações serão divididas em atividades que valem 40 pontos e uma prova que vale 60 pontos. As atividades têm prazo e é importante que você as cumpra num tempo determinado. Como material de apoio, você terá a postila preparada exclusivamente para essa disciplina, podendo utilizar outros materiais que são indicados nela. É muito importante que cada etapa seja realizada no prazo certo. Dessa forma, os tutores podem também corrigir suas atividades, dando o retorno necessário para que você possa avançar nos demais conteúdos. Fazendo um pouquinho todo dia, você evita acúmulos e sobrecarga. O IFES, por meio do SEAD, está empenhado em gerar um excelente curso para você. E para que isso aconteça, todos os envolvidos precisam se dedicar muito, sendo que o seu papel de aluno é essencial para o sucesso desse processo. Nós acreditamos em vocês e estamos torcendo para evoluirmos juntos. Sejam bem-vindos e ótimo semestre! Tchau! Tchau! Tchau!